Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho no nosso canal NerdHacket Eu sou o William, então só bora pra mais um vídeo JKZ, não posso falar muito alto porque tem gente em casa Rap dos vilões, Dio Brando, Jujutsu, não, Jojo, Bizarre Adventure Tsukuna, Jujutsu Kaisen e Zeldris na Natsu no Taizai Só bora, mente de vilão JKZ, mano, 3 vilões bravos, o Dio eu não posso opinar porque Pelos raps que eu vi, o cara é um dos vilões mais pica que tem, mas pelos raps só, porque o anime não assiste Mas só bora, eu só sei que os Tsukuna e os Zeldris são bravos Me sigam nas redes sociais, toco, toco no Instagram, links na descrição Galera, meta rumo aos 10k galera, dia 14 de outubro eu faço 10k Mano, se eu bater 10k até dia 14 de outubro, eu começo a assistir Jojo E venho falar aqui que eu tô assistindo Jojo e que vocês venceram Beleza? Então só bora Me sigam nas redes sociais, toco, toco, toco no Instagram, links na descrição e solta a vinheta Voltando aí só, bora, 1, 2, 3 e play 4 minutos e 34 Conheço Tô ligado Os tênis é bravo, mano, os tênis eu posso dizer que eu tenho Use o meu cupom JKZ e tenha 5% de desconto nas suas compras Interessante Bora lá Desculpa aí pro arroco Rapaz, tomei café agora daí começou a dar arroco Mente de vilão Música 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 Nada do Flamengo, não tá nem no título Começa com quem não tá no título Música 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 Caralho Música Mano Esse toquinho suave ali tá pesado, tá rito, mano Rapaz, você tem um pouco fome com o instrumental Caralho, mano Ê Meu Baira, Mano E o sonho de todos não vai ter fica É uma barba liga Freeza Dá o Muzama E eu me repiro E eu verá que eu sou o Rei Onir Vira, Light e a Gama não podia faltar Vai ficar só nesse bicho a música? Eu to tirando um drop Mandar melhor viola de pouco no rio Spoiler na cara de quem não sabe Mas se fortificou Me sendei a vó O que o seu filho se tornou Meu ódio de carbonizou Minha chama nunca se apagou O meu passado é tão sombrio E é o motivo de eu ser um vilão Me mataram e reviveram Dez mil vezes e sem compaixão Se não passa de marido 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 Não tem marido Não tem marido E é o Massif Porque tem que ser assim Ô, Nagato, vem Eu era tão pequenininho Mas eu tô sentindo falta de uma estouração na música, tá ligado? Só faltou isso, faltou o Genesse 4 Ó, deu uma subida agora foi pra dar Ó, mas diminui no último, até meio contido, sei lá Tá faltando, se a gente tá faltando algo que pode ser mais Mas você não precisa saber o que Mas a gente tá fora, né? Céu Caralho, né? Caralho, mano Mano, o JKZ é brabo, eu sempre falo, mano O cara tem muito potencial, o cara tinha que crescer muito mais 146 mil inscritos, não pode usar a quantidade de talento que o cara tem, mano Mas só nesse som, galera Desculpa aí, ó, JKZ Eu vou ser sincero, não sou falsa nos reacts Gostar, gostei Mas sabe quando você sente aquela sensação de você querer algo mais Tipo assim, você querer Você sente que meio que você escuta Você gostou, mas você fala assim Nossa, podia ter sido melhor, sabe? Quando você fala assim Mano, é gosto pessoal Quer dizer, eu queria que se ela tivesse uma parte que desse uma estourada mesmo Sabe? Porque eu achei que ficou muito numa linha só Contido mais da metade da música Depois dava uma subida, mas aí que já caia assim E mantinha de novo, tá ligado? Queria ser uma, por ser mente de vilão Juntar uma porrada Mas uma porrada de vilão Gostei que fosse algo mais explosivo, tá ligado? Tipo assim, tem a parte mais sombria Mais o cantado assim Que você mandou Que ficou muito brabo Mas eu sabe Eu queria ter uma parte mais Sabe? Que... Não sei me expressar quando seria isso Mas é isso, galera Mas no geral ficou bom sim Não foi o melhor Desculpa Não foi o melhor Jkz Desculpa aí Não foi o meu favorito No caso, né? Questão de gosto pessoal Mas ficou brabo Espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like Compartilha Se inscreve Ativa o sininho Que é react sincero E falou Tchau 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 Tchau